Queridos irmãos de todo o Brasil, convocação para o mundo na fé. Independentemente de sua crença religiosa, faremos juntos hoje, às 21 horas, todos podemos orar. Um Pai Nosso, na janela de nossas casas ou dentro delas, pode ser em voz alta ou não, o mundo inteiro está sofrendo. Hoje não vai existir apenas o eu, o ego, a ganância, o poder, esqueçamos disso. Unidos, concentremos-nos da forma que quiseres. Vamos pedir ao Nosso Senhor a libertação, a paz entre os povos, o livramento dos males e, sobretudo, a elevação de nossa fé. Se quiseres colocar um copo de água para energização familiar, fazeio, então. Repasse para todos os grupos, oremos para a luz de todos desencarnados, dos vivos. Oremos para a nossa família e de todos. Vamos fortalecer todas as nossas energias. O milagre existe. Assim, se um tocar o outro, o mundo inteiro estará unido nesta vibração de paz e de energia positiva. Queremos que esta mensagem espalhe pelo mundo. Repasse agora mesmo. Vamos ajudar o mundo a se unir para uma única causa. O amor do universo superior. Este é a elevação de nossa fé, né? Este será o fim de nosso sofrimento, de nossas amarguras, a elevação do nosso amor e respeito uns para os outros. Com muita fé, vos digo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aos que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder. A honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém.